Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames, galera! Galera, eu tô falando, mano, que é impossível descer do trem do hype quando o assunto se trata, né, quando o assunto fala de Horizon Forbidden West, galera. Mas e aí, como é que você tá hoje? Tudo bem? Espero que sim, tranquilo, de boa, graças a Deus comigo, tá tudo bem. E hoje nós voltamos com mais informações, né, de Horizon Forbidden West, que a guerrilla Sony, enfim, cedeu em exclusividade pra Game Informer. Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro pra auxiliar o trabalho que o Liu faz aqui. Se ainda não for inscrito no canal, não tem problema, mas pô, avalia, dá uma olhada no conteúdo, veja, participe das lives, quem sabe tu gosta, né, se você gostar, se inscreva e veja também, né, avalie também a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal pra ajudar o Liu a trazer sempre novos conteúdos pra vocês, é o ganha-pão da gente, não tem o que fazer, né, e também você ganhar mimos exclusivos aqui. Bom, pessoal, sem mais enrolação, né, o que que tá acontecendo? Deixa eu voltar pra cá, arrumar o microfone aqui, a câmera, beleza. Acho que aqui dá, dá ok, ó. Pessoal, como vocês tão vendo na Game Informer, né, eles publicaram aí uma, uma informação, novas informações a respeito do game, pra ser mais específico, os caras mostraram um trechinho, né, um trechinho pequenininho aí de uma boss fight com essa figuraça, mano. Vocês já viram, a gente já mostrou, é, trechos, né, de trailer e tal, dessa serpente, sei lá o que... Tem o nome dela aqui, ó, que é Slipher... Slipher Fang. Aqui, ó, tá vendo, ó? Slipher Fang. Olha aí, ó. Bom, apresentando a incrível, a, sei lá, The Mighty Slipher Fang. Aqui, os caras mostraram um trechinho de gameplay, mano, do quebra-pau, então é isso que a gente vai ver, ó. O Slipher Fang, ah, lembrando que isso aqui tá traduzido do literal mesmo, sabe, sabe, botão direito, é, traduzido pra português, então, os erros que estiver aqui, ignorem. Vamos tentar ver o que que eles falam aqui, entender alguma coisa. O Slipher Fang está entre as novas máquinas mais impressionantes de Horizon Forbidden West. Os fãs tiveram a primeira visão desse híbrido intimidante de cobra e cascavel em um novo trailer do TGA, a gente viu. Essa serpente imponente, é, embala uma pancada, não sei o que eles querem dizer com isso, tá traduzido no literal, né. E nós temos que assistir a Aloy ficar cara a cara com ela. Um novo olhar direto, né, sobre uma luta, sobre uma boss fight de cair o queixo contra essa serpente mecânica, nos deu uma boa ideia de tudo que ela pode fazer. Em primeiro lugar, o Slipher Fang pode disparar fluxos de ácido pressurizado gerados por um tanque na base da sua garganta. Dado o alcance estendido deste ataque, atirar flechas no tanque do ácido para desabilitar esse ataque e outros componentes de cor laranja, deve ser feito o mais rápido possível. Eles estão dizendo que ela solta, né, um ácido, que nem uma serpente mesmo, pela boca e tal, e existe um cilindro aqui debaixo da garganta. Então a gente tem que focar esse lugar. Claro, o ácido não é a única arma à disposição do Slipher Fang. Quero saber o nome que isso aqui vai ter no Brasil, mano. O chocalho na sua cauda dispara raios que produzem uma onda de eletricidade de amplo alcance. Notamos que o Slipher Fang sacode o chocalho pouco antes de disparar, muito parecido com o sinal de alerta de uma cascavel real, que é um belo toque. O chocalho é frágil, entretanto, arqueiros habilidosos podem destacar a cauda com algumas flechas bem posicionadas. O melhor de tudo, você pode pegar e usar o chocalho como uma arma contra o Slipher Fang, embora a máquina tenha uma resistência a danos por choque, né. Galera, é o seguinte, eu não sei vocês, mas eu acho que esse Slipher Fang aqui vai ser o nosso novo tirânico, né, titânico, tirânico, não sei. O tiranossauro rex da máquina, né, que parece um tiranossauro do primeiro jogo. Eu não me lembro de ter visto um tirânico em trailers, tal, do Forbidden West. Vocês se lembram? O trailer sempre focou em máquinas novas, tal, uma ou outra a gente viu, tal, e eu não sei, mano, eu tô achando que esse daqui vai ser o casca grossa da vez. E os caras colocaram um gameplay, pessoal, meu Deus do céu. Então, eu já vi, tá do caramba e eu quero que vocês vejam também. Então, saca só. Impressionante. Impressionante. Infelizmente, não dá pra ver o vídeo numa qualidade melhor, porque eles publicaram no estilo GIF, tá ligado? E aí fica assim, mano, ele demora, pega boa qualidade só no finalzinho. Mas já dá pra gente ter uma ideia do quão da hora é a movimentação do bicho, cara. E as animações também. Nossa, irmão do céu. Isso aqui vai ser do caramba. Ó, então vamos lá. Começa com a Eloy correndo, ele solta o ácido, olha lá, ó. A roladinha dá bom. E notem que o ácido, ele fica aqui no chão, na água. Olha que da hora. Fica na água borbulhando. Aqui no chão do lado. A Eloy vai correndo. Pula, solta o gancho no negocinho amarelo aqui, que nós já falamos dele várias vezes, ó. Enquanto a Slither Fang solta um ataque. Ela pula. Usa o planador. O bagulho destrói o negócio que ela tava em pé. E aí ela carrega uma flecha específica de bomba, sei lá. E quando o bagulho, olha lá, ó. Ele dá um sinal que vai atacar, né, os olhos dele. E vem. Aí, pô, ela solta. E o pau tora, mano. Cacetada. Galera, depois eu vou deixar o link, né, dessa matéria, pra que vocês possam ver e rever quantas vezes você quiser, né. E aqui eles falam o seguinte. Cuspo de ácido e uma cauda iluminada são problemáticos com certeza. Mas o capô do Slither Fang pode ser seu elemento mais perigoso. O que que é capô? Os nós que cobrem o seu pescoço disparam pulsos sônicos que temporariamente ensurdecem a Eloy. Então, galera, na moral, ele é realmente igual ao Tirânico. Ele tem vários, vários ataques diferentes, tá. Aqui eles só mostraram ácido e tal, mas o bagulho é lotado de arma. Já tem a cauda, agora tem esse lance aqui que ensurdece. Olha lá. Retardando seu movimento e tornando-a incapaz de atacar por alguns segundos. Isso pode deixá-la vulnerável a um ataque posterior se os jogadores não lutar pra se proteger. O diretor do jogo descreveu que esse ataque, esse ataque como difícil de esquivar. Portanto, sair do alcance ao ver o ataque sendo carregado é a melhor aposta. Embora desativar essas armas atirando em certas partes possa ajudar e desfazer as presas do Slither Fang, por assim dizer, seu tamanho e agilidade ainda o tornam um inimigo formidável. Ele pode chicotear rapidamente seu corpo e enrolar estruturas pra ganhar um ponto de vantagem. Lembra que no trailer a gente viu ele enrolando assim numa estrutura e tal e ficava lá em cima? O padrão do ataque do Slither Fang também muda dependendo do estado da sua saúde, o que significa que você vai precisar ficar em alerta e não depender da mesma estratégia sempre durante a luta. Além disso, o Slither Fang é inteligente o suficiente pra derrubar Aloy de qualquer poleiro que ela subir, forçando os jogadores a continuarem se movendo. A gente viu isso aqui mesmo. Ela subiu com o gancho naquela estrutura e em seguida, quando ela pulou com o planador, o Slither Fang já foi lá e regaçou a estrutura. Vai ser da hora isso, mano. Apesar de tudo, o que vimos do Slither Fang nessa longa batalha contra o chefe, isso aqui eles viram, tá pessoal? Eles viram a luta inteira, tá? O diretor diz que ainda não vimos tudo que ela pode fazer. A cobra tem uma série de ataques, diz o diretor. Os ataques furtivos também não são eficazes contra... Não são? Os ataques furtivos não são eficazes contra ele. Como todas as criaturas em Horizon Forbidden West, o abate do Slither Fang pode ser realizado de diversas maneiras. É vulnerável os ataques baseados em fogo, gelo e plasma. Por isso, é ideal para usar armas com esses atributos. Ó, já deu dica aqui, galera. Fogo, gelo e plasma para enfrentar esse bichão aí. Ver Eloy finalmente derrubá-lo foi uma sensação de triunfo, mesmo só de assistir. Então só podemos imaginar a descarga de adrenalina que teremos fazendo isso nós mesmos. Acredite em nós quando dizemos que o Slither Fang parece fantástico. E a batalha contra ele é um espetáculo que deve ser um destaque definitivo para os jogadores. Para saber mais sobre Horizon Forbidden West, fique olhando, atento, pipipi, papapó. Bom, basicamente os caras da Game Informer, a gente já tem falado isso diversas vezes, que eles tiveram acesso a muito conteúdo exclusivo do jogo. E aqui eles estão dizendo para nós que viram uma batalha inteira contra, né, esse monstruoso bicho, velho, essa máquina que, na minha opinião, vai ser aí o novo tirânico da franquia, caras. Eu mal posso esperar para poder estar jogando, para poder estar vendo isso direito junto com vocês. Ou melhor, para poder estar jogando, né, e fazendo aí o nosso conteúdo, né, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Comentem aqui, eu sei que o hype de vocês está lá nas alturas assim como o meu, não dá para mentir, né. E falta menos de dois meses, galera, menos de dois meses. Espero que a nossa querida Sony veja o canal do Liu, mandem antecipado para a gente fazer todo o conteúdo e disponibilizar tudo já no lançamento. Mas caso não, vamos jogar no lançamento sem sombra de dúvida. Se você ainda não tem o seu Forbidden West, link na descrição, vai lá, que está no precinho. E também Steelbook, velho, você não vai perder. Siga o Liu nas redes sociais, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.